Então vocês veem como a gente pode substituir tranquilamente flores não comestíveis por flores comestíveis e a gente dá um efeito tão lindo, igual, e na minha opinião eu acho que nem é tão lindo igual, é mais bonito porque a gente bate o olho, a gente vê que é comestível e você tendo esse conhecimento, você chega no seu bolo você come o bolo, você não tem medo de oferecer o bolo para o seu cliente, o seu cliente vai comer esse bolo e você vai trabalhar nele mais tranquilamente e você vai poder usar como decoração, mas também agregando aí para o seu cliente comer o bolo sem problema nenhum e você também não vai ter aquele estresse de pegar aquelas flores de floricultura sabe, que vem com o cabo todo melado naquela água gosmenta lá, que vem nos arranjos então aí você já compra uma flor que vem de um fornecedor, que é comestível e cria arranjos florais lindos, maravilhosos e comestíveis para os seus bolos E aí Legenda por Sônia Ruberti